Um dia alguém me falou que não importa o tamanho do amor Que cedo ou tarde irá se acabar como fumaça o vento se perde no ar Mesmo você estando a anos luz do meu abraço Não existe distância no infinito que eu não desfaço Eu vou sair da gravidade pra te encontrar No universo sideral eu vou poder achar O que o sol e a lua tão cansado de saber E de todas as estrelas a mais bela é você Eu vou sair da gravidade pra te encontrar No universo sideral eu vou poder achar O que o sol e a lua tão cansado de saber E de todas as estrelas a mais bela é você Ela requebra toda, 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 toda Essa menina é um avião Ela é toda boa, toda boa, toda boa Ela é toda boa, essa menina é um avião Ela é toda boa, ela toma cerveja quente O uísque com guaraná faz arrepiar o peito Ela bota pra quebrar Eu como não dou bobeira, fico só na marcação Vou levar esse avião pra pousar no meu colchão Depois do baile eu vou Depois do baile eu vou Levar esse avião pra pousar no meu colchão Depois do baile eu vou, depois do baile eu vou Levar esse avião pra pousar no meu colchão